Creme de Confeiteiro Low Carb Cetogênico é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rônei, sou um dos fundadores aqui do site do Sr. Tanquinho, do canal do Sr. Tanquinho e há mais de 8 anos a gente vem ensinando você como levar um estilo de vida saudável e sustentável. Se você quer mais dicas e estratégias a respeito de low carb, cetogênica, jejum e mais receitas para deixar a sua dieta mais gostosa e mais variada, então siga a gente no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. E esse creme de confeiteiro é super fácil de fazer, ele é aquele creminho amarelo utilizado em diversas receitas, diversos doces que a gente vê na confeitaria normal, na confeitaria tradicional, como por exemplo o sonho de padaria ou a bola de berlim como é conhecido em Portugal. E esse doce é o que eu vou te ensinar a fazer no nosso próximo vídeo e ele vai utilizar de linha o creme de confeiteiro. Então fica comigo até o final porque ao longo da receita vou dando dicas, vou falar a quantidade de carboidratos e também vou falar como você pode adquirir o nosso livro com frete grátis. Vamos para a receita. Então para fazer o nosso creme de confeiteiro low carb, a gente vai precisar do seguinte, duas gemas de ovo, e aí você pode usar as claras para fazer suspiro, por exemplo. Vamos precisar também de duas colheres de sopa, cerca de 20 a 25 gramas de xilitol pulverizado, xilitol refinado, aquele bem fininho. Recomendo o xilitol nessa receita, tá? Porque o eritritol tem uma tendência de ficar um pouquinho cristalizado quando você mistura assim com as gemas dos ovos, tá? Mas se você quiser tentar com o eritritol, fica à vontade. Agora eu vou misturar aqui até ficar homogêneo. Depois a gente vai colocar em uma panela, em fogo médio aqui, nós iremos adicionar 200 ml de creme de leite, aqui eu estou usando creme de leite de caixinha, tá? Vamos colocar tudo aqui na panela. Aqui ainda essa panela nós vamos adicionar uma colher de chá de essência de baunilha, tá? Ou algumas gotinhas do extrato. E vamos adicionar também a nossa mistura de gemas com xilitol. Depois que tiver tudo na panela, a gente vai misturar, tá? Misturar pra ficar homogêneo, obviamente. Podemos deixar o fogo um pouco mais alto, tá? Aí a hora que começar a borbulhar na lateral, você achar que vai levantar a fevura, aí você baixa o fogo e mexe por cerca de 3 minutos, tá? Não para de mexer pra não empelotar. Aqui começou a pegar na lateral, já vou baixar o fogo e vou mexer por cerca de 3 minutos. Sempre mexendo, não deixa pegar na lateral, nem embaixo, nem em lugar nenhum. Se você achar que a sua mistura está muito líquida, adiciona uma pitadinha de goma xantana, tá? Eu adicionei um pouquinho aqui. Estou misturando pra ela espalhar por toda a mistura, tá? Mas lembre-se que a mistura fica mais consistente depois que for à geladeira e a gente vai levá-la em breve à geladeira. Mas antes de terminar de misturar a goma xantana aqui, se você estiver usando creme de leite fresco ou de latinha, também provavelmente vai precisar da goma xantana, tá? A gente fala mais sobre creme de leite num vídeo completo que o Gui gravou. Vai ter link aqui no card, no canto da tela. Agora, olha que bonito que está nosso creme. E aí a gente vai pegar, assim que desligar o fogo, né? Depois daqueles 3 minutinhos que eu tinha falado, a gente vai passar ele por uma peneira, tá? Por isso que eu coloquei essa peneira aqui do lado. Pra ele não ficar empelotado, ficar bem lisinho mesmo, conforme o creme de confeiteiro que a gente conhece. Aí a gente vai mexendo até todo o creme ser peneirado. Pronto, agora eu passei todo o creme aqui pra esse potinho. E a gente vai cobrir com um plástico filme, tá? E levar à geladeira, de preferência com o plástico filme encostando na superfície do creme pra não deixar formar aquela película que acaba formando quando está na geladeira. Então a gente vai levar pra geladeira por cerca de 30, 40 minutos. E depois a gente pode fazer o uso que a gente quiser. Como você viu, fazer esse creme de confeiteiro é superfácil e ele é uma receita bem versátil. Você pode utilizar pra fazer o sonho de padaria, você pode utilizar pra comer com uma bolachinha low carb, você pode utilizar como cobertura ou recheio de um bolo. Enfim, você pode utilizar ele pra diversas coisas. E se você quer saber a quantidade de carboidratos que esse creme tem, eu vou deixar na descrição. Também na descrição você vai encontrar o link pro nosso livro físico 150 receitas low carb cetogênicas de sucesso. Aqui você vai encontrar receitas pra todas as ocasiões, incluindo café da manhã, almoço, jantar, sobremesa também, drinks, acompanhamentos, enfim. São receitas pra todas as horas, o livro tá com frete grátis. Tem também a versão digital se você mora fora do Brasil e o link dele tá aqui na descrição, tá bom? Então, aproveita, garante lá o seu exemplar parcelado em até 12 vezes. Bom, agora eu vou experimentar essa maravilha aqui. Olha, sinceramente ficou muito gostoso, muito gostoso mesmo. Lembra bastante o creme de confeiteiro que a gente vê nas padarias, só que tem uma diferença. Esse daqui é totalmente low carb, né? Como você viu, ele levou apenas creme de leite, gemas de ovos e adoçante xilitol. É muito fácil de fazer, então recomendo que você faça na sua casa pra dar mais variedade aí às suas sobremesas, à sua dieta low carb cetogênica. Aqui do lado eu vou deixar um vídeo que você também vai gostar muito de assistir. E ali, naquela foto mini do Guilherme, você pode se inscrever no nosso canal, pra não perder nenhum dos próximos vídeos, incluindo quando eu soltar a receita desse sonho de padaria que ficou maravilhoso. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço!